Senhor Elias, vamos falar um pouquinho sobre aquele caboclo lá que trocou os bichos tudo, mais uma vez aí pro pessoal relembrar. É, como a pessoa que tem fé, você vê que ele é de forma como um exemplo, né? Que o caboclo era pobre, sempre tinha fé em Deus. É um exemplo de paciência, né? É, um exemplo de paciência quando a pessoa tem paciência. Ou tinha um pobrezinho que casou com uma mocinha, que tinha umas coisinhas. Mas ele só tinha muita fé em Deus e paciência. Quando chegou, mas não tinha coragem de trabalhar, mas sempre falava no nome de Deus, muito delicado, igual a esposa, né? Ele sempre dizia, eu vou ser rico, a mulher... É, meu filho, se Deus quiser, você vai alcançar. É, eu vou ser rico. Ele não perdeu as esperanças, né, senhor? Não perdeu as esperanças, sempre animando a mulher. Aí a vaquinha que o pai dela deu a ela, ele chegou, o garrotinho cresceu, ele vendeu. Só a vaca. Sim. Aí ele disse, mulher, agora para a gente dar de comer esses meninos, o que eu vou fazer? Eu vou vender essa vaquinha. A mulher é, meu amor. É, vai, você quem sabe. Sempre aí naquilo, a maior paciência também. É assim, meu bem, pois vai vender a vaquinha, pois eu vou vender a vaquinha, mulher, para nós dar de comer esses filhos e tal. Aí pegou a vaquinha e saiu puxando na corda. Pegou na rodagem, pegou lá, já acabou puxando uma cabra, uma cabra leiteira, tinha um raposo comido cabrito. Aí ele disse, ei, mestre, vamos lá trocar essa vaca na cabra. Aí disse, não senhor, nós não troca porque eu não tenho dinheiro para tornar. Aqui torna, rapaz, não precisa que torna. Não, rapaz. Sim. Não precisa que torna, você fica com a vaca, eu fico com a cabra. Aí o milencar vai ser de leite. O caboclo entregou a cabra, ele ficou com a vaca. Aí tocou para frente, foi um pouco mais na varela, essa era a rodagem de capacidade. Se ia sair um caboclo com um galo, ele disse, meu amigo, vamos trocar esse galo nessa cabra. E aí ele falou, meu patrão, nós não trocamos, não tenho dinheiro para tornar. Não, que torna, rapaz. Ela encarta, não tem um galo e aí precisa de um galo para cantar. O que que nós vamos fazer? Você vai me dar o galo e eu lhe dou a cabra. Sim. Ele pegou a cabra, entregou o caboclo, entregou o galo, ele saiu. Mais na frente saiu um com a pata. Aí ele disse, meu amigo, lá em casa tem um barreirão, vamos ver a pata. Vou trocar esse galo na pata. Não, mas a pata é mais pequena, seu galo é muito bonito e tal. O que que o resto é essa, rapaz? Pega o galo e me dê a pata. Aí trocaram, empurrou. E foi seguindo? Aí foi seguindo. Aí disse, rapaz, eu estou bom de negócio hoje. Abacou para frente. Quando chegou lá na etapa da rua, já tinha duas crianças chorantes. Mãe, eu quero comer, eu quero comer. Tu não sabe que teu pai não tem dinheiro, nem eu tenho com quem nós compra os pãos. Aí ele parou, vinha passando com a boca com dois pãos familiares, trocou na pata. Pega, meu filho, coma os pãozinhos que vocês matassem o som. Aí pegou, saiu sem nada. Deu os pãos às crianças, respiraram de alegria e entraram para dentro. Ele seguiu. Quando chegou lá na feira, onde era vendido os bichos, ele ficou de braço com os adores. Aí chegou um. Diz, olha. Se acabou, que era dono dessa vaca. Aí trocou na cabra. Na cabra, ele foi e trocou no galo. No galo, ele trocou na pata, na pata. Ele trocou nos pãos. Deu por menino. Aquele é louco, na besta do rei daquele. Aí chegar em casa e apanhar da mulher, que ele não vai levar nada. Sim. Aí o homem comprou a vaca, o fazendeiro rei. Aí foi isso de fato, rapaz. Com essas trocas dele aí. Eram as trocas que não estavam muito boas, né? Para apanhar da mulher. Vou já falar com ele. Aí chegou lá. Mestre, o negócio foi o que você fez. Olha, eu troquei a vaca numa cabra. Na cabra, troquei no galo. No galo, troquei numa pata. Na pata, troquei nos pãos. E com o rio que estava com fome. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser rico. Não perdeu a esperança. Aí foi e disse, pois é o seguinte. Se você tiver de ser rico, você é. Porque eu vou lhe dar almoço e janta hoje. Nós vamos chegar na sua casa tarde da noite. Se sua mulher não disser nem que você é feio. Nem que você é feio. Eu lhe dou uma fazenda com ferro e sinal. Das melhores que tem. Eu tenho muitas fazendas. Eu lhe dou uma. Não lhe faz falta, não. Mas também tem uma coisa. Se a sua mulher reclamar para os seus negócios, você vai apanhar e optar a ser na cadeia que é o que você merece. O negócio aí fica ruim. Ele foi e disse, não, está aí feito. Está aí feito. Almoçou. Jantou. O homem botou no carro e abatou. Sim. Quando ele chegou, quando chegar ali, senão vai ficar escondido. Estar na casa, observar o seu assunto com a mulher. Aí quando ele chegou, bateu na porta. A moça, está dormindo? Estou não, meu filho. Ô, meu bem. Como é que dá? Meu preocupado. Você saiu com a raquinha para vender. E aí quem é que sabe do jeito que está o mundo? O que aconteceu? Aí você vendeu. Eu vendi, amor. Eu vendi. Eu fiz tanto negócio bom. Ela disse, pois entre, meu bem. Aí abriu a porta. Ele entrou. Aí disse, olha, meu bem. O negócio melhor que eu fiz. Eu ia puxando a vaca. Aí quando saiu um cabra puxando uma cabrona. Porque o cabra, a raposa tinha comido. Eu troquei a vaca na cabra. Aí ela foi e disse, ô, amor. É bom porque agora tem leitura de mim, né? Que beleza, amor. Aí disse, nada, amor. E é mais negócio bonito que eu fiz. Porque aqui não tem um galo para cantar. E eu ia com a cabra. E um caboclo saiu com um galo. E eu fui e troquei a cabra no galo. Ela disse, ô, amor. Você fez muito bom negócio mesmo. Porque a gente não fez nem um galo cantar para saber das ordens. Está bom demais, amor. Aí disse, não, mas eu ainda fiz outro melhor. Saí para frente. Quando cheguei lá mais na frente, saiu um com a pata. Eu fui e dei o galo na pata. E troquei para frente com a pata. Quando eu entro na rua, tinha duas crianças falhando na calçada. Eu fui, peguei e dei a pata em dois pãos. Para minimizar a fome das crianças. Amor, que coisa boa que você fez. Mais brinco que você disse. Que mais tem Deus para dar. Porque esse negócio que você fez foi bom demais. Menos bichinhos. Os meus já estão dormindo. E aí amanhã Deus dá mais. Aí os caboclo farão lá de trás. Vitoriosos. Vocês têm muita fé em Deus. Pois de hoje por diante, vocês são ricos. Amanhã eu quero ir buscar vocês. Quando eu ir para o cartório, eu prometi ao seu marido. De dar uma fazenda com fé em sinal. E amanhã passarei no cartório, porque vocês merecem. Vocês têm muita fé em Deus. A fé que vocês têm em Deus de levar essa união de paz e amor. Pois vocês se consideram que amanhã você recebe a fazenda. Com tudo que tem dentro. Eu tiro até o raqueiro. Vocês vão morar lá. Casa boa. Gado muito. Oveira, animal. Tudo que tem em Rio da Fazenda é de vocês. Só pela paciência. Aí por isso que eu digo. Meus amigos. De viver neste mundo. Carregue a paciência. Por mais que você se invite um dia. Saia cantando, assoviando. Esperando que o momento feliz venha se você tiver paciência. Que por fim dos tempos. São a paciência que nós venceremos uma guerra sem arma. Aí nós restos com a paciência. Isso é uma felicidade que o velho está contando nessa história. Porque eu tenho vencido muitas guerras sem arma. Sem agressão com ninguém. Hoje me sinto. Só não tenho dinheiro. Mas tenho que comer, mais a família. Graças a Deus.